Ele tá enviando um presente, que vai alegrar teu coração, e tu vai lembrar desse dia de hoje, porque a chave que Ele coloca na tua mão é material, é no material que tu vai ser contemplada, diz o Senhor. Recebe nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a inveja no mundo espiritual muito grande do ministério. Tu já foi muito prejudicada por causa de inveja, diz o Senhor. Só que o Senhor tá repreendendo hoje, mulher, se tu crer, se tu acreditar, papai visita hoje as tuas finanças, papai visita a tua vestimenta, ele visita o teu guarda-roupa, ele visita o teu quarto, ele visita a tua vida, e ele repreende agora, ó, toda inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, vai repreendendo, vai caindo por terra, toda inveja contra a vida desta mulher, Senhor, joga por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, pai visita aqui a tua filha, visita a casa dela, visita o lar dela, papai, eu não sei o que é impossível a ela, mas tu sabes, papai querido, eu entrego aqui agora, Senhor, na tua presença, a vida esta moça, Senhor, visita tudo o que ela tem pedido, visita agora, Senhor, parente de longe, parente de perto, pai, entrega a vitória, entrega o milagre, entrega a resposta, Senhor, a auguração dela, Senhor, papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, pai, em nome de Jesus, pai, visita a tua serva, a tua filha, Senhor, papai vai visitando ela aqui hoje, Senhor, papai vai realizando o impossível na vida dela, Senhor Jesus, entrega a vitória a esta mulher, entrega agora, Espírito Santo, vai repreendendo toda a obra de macumaria, papai querido, toda a obra agora de bruxaria, Senhor Jesus, eu repreendo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, pai, visita a tua filha, cobre, pai, com teu sangue também a casa dela, visita aqui, papai querido, o que é impossível a ela, é possível ao Senhor, e a palavra foi palavra de milagre, eu prometizo que vai haver uma mudança muito grande, eu prometizo que ela ainda vai vir aqui a esta casa de oração, papai, testemunhar, visita, Senhor Jesus, papai, toda a documentação, visita todos os planos, todos os projetos, tudo que ela tem colocado na tua presença, em nome de Jesus, pai, visita a tua filha, Senhor, cobre com teu sangue, Espírito Santo, papai falava assim, ó, que grande é o projeto que ele tem na tua vida, papai quer mais compromisso, papai falou que tu entregou algumas coisas a ele, mas tu não entregou de corpo, alma e espírito, e ele quer mais de ti, ele quer mais, ele tem sede, ele tem pressa de ti, porque papai quer escutar tua oração, papai quer escutar teu clamor, Muitas das vezes, papai fala assim, ó, pra ti, ó, muitas das vezes atrás tem vindo cochichando pra tirar você do foco, mas papai fala, filha, e eu entro com a misericórdia e te coloco no foco novamente, porque é necessário você estar no foco, porque quando você está focada na obra, quando você está focada em Jesus, tem livramento do céu, tem proteção do céu, papai fala que quer mais de ti, quer mais de ti, desce mais, busca mais, porque...